E aí, meus amigos, finalmente nós estamos aqui, vamos conversar sobre WhatsApp, sobre sigilo de 100 anos, vamos conversar sobre Fernando Henrique Cardoso, sobre o plano de mudança para o semipresencialismo, quando isso surge, de que maneira isso tem reflexo no dia de hoje, como as coisas vão andar, por que que tá tudo esvaziado, vamos assistir um videozinho aqui do Roda Viva, lá de trás, tá certo? Pessoal, vou pedir para vocês aqui, eu acredito que eu não vou mais nem fazer live, porque às vezes atrasa um pouco o pessoal fica chateado, então vou tentar dar uma prioridade para subir só os vídeos, tá certo? Agora eu vou falar uma coisa rapidinho para vocês também, eu vou trazer aqui um determinado vídeo, se eventualmente não der algum problema, algum conflitozinho, a gente faz assim, eu pego, apago a live, dou um jeito no direito autoral e depois subo em forma de vídeo, Tá certo? Então se vocês verem a republicação com o mesmo título ou com outro título, eu vou pedir para vocês entrarem e assistirem depois, nem que seja um minutinho só para poder constar direitinho que vocês estão clicando, porque quando você vê um video e você não acessa, você não cutuca para entrar, o YouTube passa a entender o que? Que você não tem interesse naquele conteúdo, tá certo? Então mesmo que você entre e passe pouco tempo, mas é necessário que você... Ah, vou assistir depois, assiste depois, mas aí você entra logo e assiste, tá certo? Pelo menos uns 15, 20, 30, mais de 30 segundos é o essencial, tá certo? Então pessoal, segura porque nós vamos começar a nossa grande viagem agora, meu amigo, agora mesmo, tá certo? No final eu vou anunciar aqui dois canais, dois jornais que eu participe e vou pedir para vocês se inscreverem, tá certo? Então, vamos andando porque a vida é louca e o movimento é brabo, vamos lá pessoal, que hoje vai ser legal, como todo dia, claro. Se liga no movimento, parceiro, porque vocês sabem que a vida não está muito simples no Brasil, quer dizer, ela até que está simples, mas a gente acaba sofrendo por antecedência. Calma, vamos lá pessoal, o que é que aconteceu? Vocês sabem então que o ministro fez aí um acordo com o WhatsApp para poder então implementar aqueles grupos de milhares de pessoas que vão ter acesso somente a partir das eleições. Então o que é que vai acontecer? Assim como o Telegram, nós vamos ter então acesso àqueles grupos que cabem, até salvo engano, até 5 mil pessoas. Isso facilita muito a vida do comunicador, como a minha, tá certo? Facilita demais. Quem quiser inclusive me seguir no Telegram e no Instagram, arroba Mauro Fagundes Oficial, tá certo? Eu espero vocês lá. Então pessoal, o que acontece? Isso aí veio causando certo desconforto porque o presidente da república olhou para um lado, olhou para o outro, acordou de mão e falou Rapaz, que conversa é essa? Por que o Zuckerberg está fazendo acordo com eles e comigo não? Qual é o mamilê que eles têm que eu não tenho? Então o presidente teve uma ideia um tanto quanto inusitada, né? Ele disse assim, dá uma olhadinha na tela Sim, meu amigo, eles estão fazendo lá, vão ter que fazer acordo com a gente também. Então acompanha comigo porque o presidente da república afirmou nesse sábado que vai procurar o WhatsApp no Brasil para tratar do acordo feito com a plataforma e os ministros. Nessa semana o aplicativo anunciou que está criando a ferramenta aí de pequenas comunidades com o objetivo de unir e organizar as pessoas em todo lugar ou interesse comum. A novidade no Brasil, porém, só chegará depois das eleições. E o presidente da república disse o seguinte, já conversei foi com o Faria, rapaz. Eu conversei mesmo com ele, que é o ministro das comunicações. Ele vai tratar de conversar mesmo com o representante deste tal de WhatsApp aqui no Brasil para explicar este acordo. Se o WhatsApp pode fazer acordo com o tribunal lá, vocês sabem, né, das eleições, vocês podem fazer acordo comigo também. Tem que fazer com o executivo. E complicou, né? Então aqui foi a entrevista dada à CNN Brasil. Em fevereiro, meus amigos, esse aplicativo, o WhatsApp, ele fez um acordo com o tribunal para poder combater a desinformação, a cachorrada. Durante, principalmente durante as eleições. Na ocasião, meus amigos, o WhatsApp, ele se comprometeu justamente com algumas medidas, dentre eles, essa. Mas o aplicativo não se comprometeu a não implementar, né, essa mudança, mudanças significativas no Brasil antes das eleições. Agora, se você considera essas pequenas comunidades como uma mudança significativa ou não, a gente só vai saber depois. Pelo histórico do Mark Zuckerberg, ele tende a burlar isso aí e jogar isso aí antes das eleições. Pelo menos até agora, a evolução do comportamento dele me traduz isso aí. Pode ser que eu esteja errado. Vamos lá. Então, o presidente da república já falou que vai, já está se mexendo junto com o Ministério das Comunicações. E você vê que o Ministério das Comunicações já teve aí algum imbróglio junto com isso tudo. Porque olha aqui essa notícia de 2021. O Ministério das Comunicações desmente parceria anunciada com Elon Musk. Foi um contrato inicial, tá certo? Então, aqui foi, vem tratando de uma parceria junto com o empresário sul-africano, que é o homem hoje mais, como diz, mais rico do mundo, tá certo? E envolvia ali a questão da Amazônia, da proteção. Pois bem, foi desmentido. Agora, nós vamos passar para a questão do sigilo dos 100 anos. Vocês estão ligados, né? O que é que rola? Vamos dar uma olhada primeiro no artigo, para a gente poder entender o que é que rola. O artigo, essa lei é de 2011. Inclusive, foi a comunistada que fez aí, né? Olha aí. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente. Ou seja, as informações pessoais, elas têm que ficar aí expostas. Com respeito, mas tem que respeitar, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Aquele mamilê todo que a gente já conhece, né? Pois é, o inciso primeiro, ele diz o quê? Terão o seu acesso restrito, ou seja, proibido, não vai poder acessar, independentemente da classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 anos. Ou seja, rapaz, o acesso disso aqui é só para quem não deixar? Não interessa se eu botei como sigiloso ou não, é por um século. Então, a partir do momento que foi produzido, os agentes públicos legalmente desautorizados e a pessoa a quem eles se referirem. Pois então, você vê que mais aqui pra frente, você vê que você vai ter a enumeração de quem pode fazer isso. O certo e o presidente da república é um deles. Motivo pelo qual ele decretou, então, o sigilo sobre a ida dos filhos lá no palácio, decretou o sigilo a respeito da questão dos pastores, que vocês estão sabendo, mas o PSB corre já de vagabundo. Se meteu pra lá e pediu, então, a suspensão do sigilo de 100 anos sobre encontros de Bolsonaro com pastores lobistas. É, não, todos lobistas. Bolsonaro é praticamente um lobo de Wall Street. Claro que não, rapaz. Mas o presidente da república faz essas coisas. E ele tá certo de fazer. Sabe por quê? Meu amigo, se você quebrar isso aí, você vai estar violando a lei diretamente. Aqui não tem conversa, aqui é uma autorização. Mas, por incrível que pareça, a Suprema lá atrás, a Carmen Lúcia, ela chegou e disse que queria saber o motivo porque o Pazuello tinha decretado, então... Perdão, porque o Ministério da Defesa tinha decretado, então, sigilo sobre as comunicações do Pazuello, alguma coisa nesse sentido. E a resposta foi dar uma de égua, não responder. Mas ela se mostrou bem indignada. Eu não sei dizer pra vocês o que é que vai rolar nesse sentido. Mas eu tenho já minhas ideias prontas. E vocês, se vocês se assustam com o que eu falo, se vocês soubessem o que eu penso, tá todo mundo lascado, né, irmão? Vocês iam ficar apavorados. Mas eu peço que vocês sempre que verem o vídeo, mesmo que não vão assistir na hora, vocês cutucam o vídeo, assistam o vídeo uns 30 segundinhos, um minuto, pelo menos ali. E depois você sai e volta depois pra assistir, tá certo? Porque senão, realmente, a gente tem um problema grande aí no sentido de não te avisarem mais, tá certo? A Debra Zambuja mandou um super stick aqui, de um bichinho azul. De qualquer maneira, muito obrigado. Não mando a mensagem, mas muito obrigado, tá bom, meu anjo? E a gente vai ficando por aqui, pessoal. E aí, amanhã, a gente volta com conteúdo mais... Dando continuidade a um outro tipo de conteúdo, mas bem relevante, como sempre, pra entender a política do hoje e do amanhã, o que nós vamos encontrar aí pela frente, no cenário eleitoral de 2022, tá certo? Aí o Ricardo Cunha vem dizendo, já estou tomando vinho, mas preciso de ajuda. Que merda, porcaria é essa, bá? Uma coisa baitola. Pessoal, só uma outra coisa, tá? Lembrem sempre que as coisas nem sempre são como a gente quer. As coisas são como tem que ser. Mas elas sempre dão certo. Acredite, nós já vencemos. É só uma questão de tempo. Pode confiar no que o Mauro tá dizendo. Confie no presidente e vem comigo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.